45% dos homens têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar suas parceiras. Mas existe um produto natural e aprovado pela Anvisa, que resolve esse problema sem prejudicar sua saúde. Roney Caps é um poderoso estimulante masculino, com fórmula inovadora que te transforma em um homem potente e vigoroso para fazer bonito com a sua parceira. Roney Caps não oferece riscos à sua saúde e não possui efeitos colaterais. Liberamos algumas amostras grátis para você experimentar Roney Caps sem custo. Não deixe sua parceira insatisfeita. Clique no link no primeiro comentário fixado e receba grátis na sua casa o melhor estimulante masculino do Brasil. Mas corre, pois são poucas amostras grátis disponíveis. Muito legal, né rapaziada? Pois aproveite porque é por tempo limitado, hein? O link está fixado aqui nos comentários para você adquirir a sua amostra grátis hoje mesmo. E vamos para a sonora do canal GZH. César Cidade Dias, uma resenha aí, né rapaziada? Ele declarou que vai torcer para o Flamengo na Libertadores na América contra o Olímpia, hein? Nesse jogo contra o Olímpia, no jogo de amanhã, ele disse que vai torcer para o Flamengo. E será que ele não quer secar também o Internacional, né? Ele prefere torcer para o Flamengo do que para o Internacional, rapaziada. É uma resenha aí danada no canal GZH. E antes disso, eu quero pedir a tua inscrição que você se inscreva no canal Michel Flávio. Você que entrou agora e não é inscrito, se inscreva, deixa o teu like e ativa o teu sininho para você não perder nada aqui neste canal, beleza? E você que já é inscrito, poxa minha gente, eu peço humildemente que você deixe o seu like. Muita gente esquece de deixar o like. Já deixa o like agora para você não esquecer, viu? Deixa o like que você vai ajudar muito mesmo o canal Michel Flávio, beleza? Agora vamos para a Sonora. Se liga só aí que eu já volto aqui com vocês. 3 a 3. Foi o que nós vivemos, certo? Mas é mais fácil. 180 minutos 3 a 3. Não é isso? Qual é a maior distância entre um jogo e outro? Entre um time e outro? Segundo tempo do River contra o Internacional. De quatro tempos, o Inter foi hegemônico em três e o River em um apenas. Porque aí tem dois pênaltis e quatro defesas gigantescas. É, no resultado do primeiro tempo. Não, não. De menos aires, falando assim do... Mas eu não acho que tenha sido hegemônico no primeiro tempo. Não, do segundo tempo. Não, de lá. No segundo tempo. Eu acho que foi. Eu acho que foi melhor. Eu acho que foi hegemônico. Não, não. O Inter não foi melhor que o River no primeiro tempo. Eu também acho que não. Não, eu acho que sim. Ele competiu. Ele acabou a zero. Ele termina com o placar. Ele tem mais chutes no alvo e tem mais finalizações. Ele foi melhor. Não foi muito melhor. Mas foi muito melhor. Eu não estou dizendo nota 10 e nota zero. Obviamente, né? O jogo foi muito parelho. É um River no Bairro adversário. Mas se tu for fazer pesos assim, dos tempos distintos... Eu gosto muito. O Rocher teve duas defesas no primeiro tempo. É, a Tila é um chute. Não, não. Lá em Buenos Aires. Não, é que o segundo tempo chama atenção porque elas são em uma sequência de dez minutos. Uma atrás da outra. O segundo tempo é um massacre. O Inter não respira. Sabe por que eu gosto dessa comparação, Pedro? Não tem como o cara não jogar. Eu acho que é a outra máxima. Essa da hierarquia dos jogadores, eu acho uma coisa importante da gente avaliar nesse tipo de jogo. E o Inter é candidatíssimo ao título da Libertadores pelas escolhas dos dirigentes, por trazer jogadores hierárquicos que estão acostumados a isso. Agora, o fator local é um encanto. Porque isso nos dá uma força. Não, mas ontem foi diferente. Não, mas não é. Mas não é. Pedro, Pedro. Eu nunca vi. Pedro, eu não estava em Buenos Aires. Eu não fui a Buenos Aires. Obviamente, tu estavas lá. Estava como o Buenos Aires. Exatamente. O Inter repetiu a torcida do River. E é uma torcida fantástica. Não ouvia a torcida do River ontem. Pedro, mas esse é o encantamento, Pedro. Ontem não. Pedro, esse é o encantamento. Por que eu comparei e coloquei aqui os dois jogos? Porque o jogo de lá, e aí eu discordo um pouco do jogo no sentido de protagonismo do Inter no primeiro tempo. O River sempre foi dono do jogo lá. Sempre foi dono do jogo lá. E ganhou merecidamente. Tanto é que vocês dizem que inclusive poderia ter vencido por mais. Eu acho que o primeiro tempo foi bem parelho. Não, mas é. Mas tudo bem que seja parelho. Mas eles foram protagonistas lá. E isso tem tudo a ver com aquele ambiente que tu viveu em Buenos Aires. Assim como tem tudo a ver com o ambiente que vocês vieram ontem no Beira Rio. E o fator local tem que valer. Mas veja, Zé, você tem toda a razão que aconteceu lá. Boca e River tem mais de 300 mil sócios em dia. Somados. Boca e River tem lotação esgotada do seu estádio contra o Arambaré e o Godoy Cruz. Ou no clássico dele. Há anos, anos, o River Plate aumentou o estádio para botar mais sócio dentro. E não cabe uma pessoa por jogo, não interessa contra quem joga. Eles são disparadamente os dois maiores clubes. Eles dividem um país. A gente aqui divide um estado. Eles dividem 38 milhões de habitantes. É que eles não dividem, né? É que eles não dividem, né? Não, não, não. Mas nós somos independentes. Não, não, mas a rivalidade tem toda a razão. Tirando a capital ali, que tem os cinco grandes, tu vai para o interior, o cara torce lá para o Rosário, para o Nielsen. Mas o River e o Boca estão muito presentes. Mas, Léo, assim, o River e o River... Esses são clubes nacionais. O River e o Boca, que são clubes nacionais, eu vou chutar agora, tá? Vou chutar. Eles têm 15 e 12 milhões de torcedores. E chutei alto. Alto, chutei. A Argentina tem em torno de 40 milhões de habitantes. Então, faz essa conta aí. Porque vamos dividir uns centenas de milhares para os outros. Deve ter uma pesquisa lá. Eles são muito maiores que o Intergram. Muito maiores. E a tensão... Bom, Flamengo. Flamengo. Quantos sócios tem Flamengo? Não, não, mas o Flamengo tem... O Flamengo tem mais torcedor que o Boca e o River junto. Quantos sócios tem? O Flamengo tem uma Argentina. O Flamengo tem muito hoje. Torcida. E aí? O Flamengo tem muito sócio hoje, mas... Não, não tem 350 mil. O Nielsen lota em todo jogo. Mas é uma lógica. Não, o Flamengo não lota em todo jogo. O Flamengo hoje está lotando em todo jogo. O Flamengo está lotando em todo jogo. O Flamengo está lotando em todo jogo. Não, não, só porque o River Plate bota 86 mil pessoas. O Flamengo, eles têm 86 mil. O Maracanã não tem 86 mil. Mas o Flamengo não lota o Maracanã em todo partido. Mas eu acho que o Flamengo não lota. Não lota. Abre pesquisa, não lota. Eu acho que serve para... Está dando 60, acaba em 75. Não lota. Serve para nós, serve para nós aqui, Grêmio Inter. E eu tenho uma ideia de que essa nossa rivalidade, sobretudo em eventos como o de ontem, a partir do momento que você tem um evento como o de ontem, o torcedor do Grêmio quer a resposta. Quer a resposta. E não o jogar para baixo. O povo não ficou muito assim, achando que o Inter... Eu acho que tem gremista ainda, obviamente, fazendo o seu papel. E se tem... O Inter teria que passar primeiro pela altitude do Bolívar. Depois para um flafru. E no lado de lá tem vivo Palmeiras, Boca. Tem essas caras de pescoço, tipo Independiente Del Valle, que sempre é ruim. Então... Está em desvantagem com o Pereira, né? A gente fala, né? Não, são cinco jogos de título, na verdade. É um Everest. É uma eternidade, né? É um Everest. É que aí talvez tenha também um entendimento do que aconteceu ontem. Na superação, João. Final no Maracanã, né? Não, ainda tem muito argentino vivo. O Rosário tomou 3x1 do Atlético Nacional de Medellín, em Colômbia. Mas é um argentino. Não foi 4x2. O principal jogo. 4x2. Chegou a tarde. O Racing. O Racing, o que eu falei? Rosário. Perdão. Mas é argentino que teve o confronto, né? Eu lembrei do Cudeiro técnico, exato. Sabe qual é a minha torcida? Estou numa torcida importante, né? De ontem, a partir das 11h15, mais ou menos, às 11h20 da noite, comecei a olhar os adversários, né? E a minha torcida é pelo Flamengo amanhã. Processo secacional. Sim, sim, eu tenho níveis de secação. Ontem, meu nível de secação foi leve, porque ontem eu tinha convicção que o estádio iria... Sim, você antecipou no dia seguinte. É diferente da tua parte. Então foi leve ontem, mas me assustou muito, muito, a dificuldade do Fluminense, o episódio do Paranaense. Ontem ali, por volta de 20 minutos do primeiro tempo, estava 0x0, já sabia que o Inter ia ganhar. Fui para o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense remando para ganhar daquele time morto lá. Aí não ganhou, fez dois gols só. Quer dizer, você nem vai secar Inter e Bolívar, então? Não, 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 eu sou um secador dedicado. Eu seleciono secar. Ou seja... Não, não, não. Com informações. Não, não, eu não vou... Então a sua frase é o Inter é semifinalista da Libertadores. A partir de agora... Não, mas tu vai secar na altitude, né? Não, na altitude sim. Se sair três ou mais, três ou mais, minha apostinha na KTO já está feita. Três ou mais, tá? Eu acho que o Inter perde lá. E se for dois, acabou. Não tem jogo aqui. Tá? Aqui o Inter passa bem. Se for três ou mais, nós já vamos dar uma olhadinha em Porto Alegre. Três de diferença. Sim. Já vamos dar uma olhadinha. Seletivo. Já vamos dar uma olhadinha em Porto Alegre. Já adicionada... Já vamos dar uma olhadinha. Agora, agora, o jogo da vida, e agora falando muito sério, do Inter, é o jogo de amanhã no Paraguai. Esse é o jogo da vida do... Flamengo e Olímpia. É que é o time mais desgraçado que tem, né? O Olímpia. E ele não pode ajudar o Grêmio também? Se o Flamengo sair da Libertadores? O contrário. O Flamengo tem que classificar na Libertadores. Não começa com essas ideias. O Olímpia que é treinado pelo Arce. O Arce que é queria do Serro. O Arce que me perdoe, mas amanhã vamos secar o Arce. O Arce que queria do Serro, foi técnico do Serro, mas já foi jogador do Serro. Ele morava na rua do estado do Serro. A ex-mulha dele casou ali, conheceu, a família dele se estruturou ali e treinou o Olímpia. Foi a primeira vez treino o rival, o Olímpia, no lugar do Diego Aguirre, que está fazendo o que vem do Santos. Começou um bom trabalho, porque o jogo no Maracanã foi um jogo difícil. A dificuldade do jogo do Olímpia, César, o Flamengo se atrapalha por si próprio. Ele cria a sua crise. Mas em condição normal, o Olímpia, que resistiu ao Flamengo tomando o Salmo a Zero, amanhã ele tem que sair do lugar. E diante daquele quarteto que a gente conhece do Flamengo, o risco de se atrapalhar... Mas como tem fator local, eu estava vendo aqui os ingressos todos vendidos lá para o jogo... Não, 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 não. Tem o fator local e mais do que isso. Tem campanha do Olímpia. O Olímpia faz uma boa campanha no primeiro turno. Esse César Cidade Dias é uma resenha mesmo, né, rapaziada? E olha só, vocês prestaram atenção no que o torcedor do Internacional falou que a torcida do Flamengo nem toda vez lota o Maracanã. Será que ele está certo, rapaziada? Eu não vou falar nada aqui. Eu quero saber da tua opinião. O que você acha disso? Comente aqui embaixo, deixa sua mensagem aqui para ele para ver se é verdade mesmo isso. Será que a torcida do Mengão não consegue lotar o Maracanã em todos os jogos? Rapaz, sei não, hein? Se inscreva aqui no canal Michael Flar, deixa o teu like, bora deixar o like, rapaziada, o teu like vai ajudar muito e ativa aí o teu sininho para você não perder nada aqui no canal, beleza? Muito obrigado de coração, rapaziada e até a próxima, viu? Saudações, rubro-negras! 45% dos homens têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar suas parceiras. Mas existe um produto natural e aprovado pela Anvisa que resolve esse problema sem prejudicar sua saúde. Roney Caps é um poderoso estimulante masculino com fórmula inovadora que te transforma em um homem potente e vigoroso para fazer bonito com a sua parceira. Roney Caps não oferece riscos à sua saúde e não possui efeitos colaterais. liberamos algumas amostras grátis para você experimentar o Roney Caps sem custo. Não deixe sua parceira insatisfeita clique no link no primeiro comentário fixado e receba grátis na sua casa o melhor estimulante masculino do Brasil. Mas corre pois são poucas amostras grátis disponíveis. e receba grátis